Vou contar uma historinha pra vocês, eu era bem pequenininha quando saiu o primeiro disco Elza Soares, a minha mãe escutava tanto, o nome do disco era A Bossa Eterna, A Bossa Negra de Elza Soares e a minha mãe escutava, escutava, escutava e uma das músicas que ela, pelo menos mais marcante pra mim, chama-se Boato e eu era pequenininha e eu dizia o poato tá minha mãe, então eu vou cantar o poato pra vocês Você foi um boato, só agora eu sei, em que eu acreditei Andou de boca em boca no meu coração, até que um dia desmentiu minha ilusão Você foi a mentira que deixou saudade, todo boato tem um fundo de verdade Aja o que houver, custe o que custar, longe de você eu quero paz Sei que vou chorar, todo meu sofrer, boato só o tempo desfaz Você foi a mentira que deixou saudade, todo boato tem um fundo de verdade Você foi a mentira que deixou saudade, todo boato tem um fundo de verdade Essa é uma homenagem pra Elza Soares e pra minha mãe também Que eu via muito, muito, muito isso aqui, claro que ela ILP, né? Um beijo, gente